É tempo de Copa do Mundo de Futebol. Nas ruas e no campo, é possível sentir uma energia unificadora que muitas vezes só o futebol consegue proporcionar, colocando em pé de igualdade toda uma população em um sentimento que mistura nacionalidade, patriotismo e torcida, com cores em disputas após quatro anos de governo Bolsonaro. E todos esses elementos estão em pauta nesse momento, em uma discussão que dura muito mais do que apenas 90 minutos. O futebol é o esporte mais popular do mundo, com uma estimativa de 4 bilhões de admiradores. No Brasil, o esporte faz parte da vida, da política, das famílias e da sociedade brasileira como um todo. E esse potencial tem sido explorado historicamente, principalmente como ferramenta diante da população por meio dessa paixão compartilhada. Mas esta Copa do Mundo trouxe questionamentos importantes sobre o espírito esportivo, principalmente pela proximidade com o fim das eleições presidenciais e o sequestro de símbolos nacionais por parte da extrema-direita. A partir de uma apropriação desavergonhada, bolsonaristas se esconderam por quatro anos atrás da bandeira do Brasil e das camisas de seleção, símbolos nacionais que acabaram perdendo o significado unificador e podem ser lidos como apoio a pautas neofascistas. Ainda hoje, parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas, continuam se manifestando com cores nacionais, o verde e amarelo, camisa do Brasil e bandeira nas costas. E assim, eles costumam associar esses símbolos nacionais a práticas de violência e ideais religiosos, além de golpistas. Fazer uso dessa simbologia nacional pré-existente, dando a ela um novo sentido e uma nova leitura, é uma fórmula conhecida do fascismo do século XX. Assim, esses grupos transformam esses elementos nacionais em absolutos e questionáveis e associam eles aos próprios ideais. Afinal, questioná-los seria questionar a própria existência da nação. Por esse mesmo motivo, do outro lado, temos o eleitorado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tentando resgatar os símbolos do país. E a gente não tem que ter vergonha de vestir a nossa camisa verde e amarela. O verde e amarelo não é de candidato, não é de partido. O verde e amarelo são as cores para 213 milhões de habitantes que amam esse país. Portanto, vocês vão me ver com a camisa verde e amarela, só que a minha vai ter o número 13. Mas a outra razão que contribui para esse clima estranho que permeia esta Copa de 2022, para além do verde e amarelo, é a escolha do Catar como o país sede do evento. O país é conhecido mundialmente pelo desrespeito aos direitos humanos, como a discriminação e violência de imigrantes que muitas vezes são privados da sua nacionalidade. Segundo o jornal The Guardian, mais de 6 mil trabalhadores migrantes da Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka morreram no Catar nos últimos 10 anos. Muitos deles exatamente nas obras de preparação para a Copa. Em 2016, a Anistia Internacional já apontava que esses trabalhadores imigrantes foram vítimas de abusos sistemáticos e, em alguns casos, até trabalho forçado e análogos à escravidão. No Catar, também há restrições aos direitos individuais, como a liberdade de expressão e de imprensa, tal como leis que punem com castigos violentos e até brutais à comunidade LGBT. Diversos atos de protestos foram realizados em países da Europa com pedidos de boicote à Copa. E algumas seleções chegaram a promover manifestações a partir de brasileiras e bandeiras, mas todas têm sido repreendidas pela FIFA, organizadora do evento. Por isso, movimentos sociais e instituições de direitos humanos têm sido categóricos na defesa de uma torcida crítica nesse momento. Mulheres, negros e LGBTs também fazem parte dessa enorme massa de torcedores. Para além de pouca representação do campo, precisamos cada vez mais unificar a sociedade em um momento tão importante de conjuntura. No sentido de ampliar o debate de que futebol é mais do que um ou outro jogador, ou mesmo eventos bilionários como o da Copa, o MST traz à memória como o movimento sempre apoiou não só o uso desses símbolos, mas entende o futebol como força viva de união e democracia. Historicamente, o movimento promoveu importantes eventos esportivos em todo o Brasil, com o objetivo de integrar as pessoas de áreas da reforma agrária popular e mostrar a luta do MST no campo. Assim que se monta um acampamento que é muito provisório, numa área ocupada ou na beira da estrada, você pode ver, é regra. Não porque alguém decidiu, porque faz parte do sentimento das pessoas. Nós construímos uma escola e depois o campo de futebol. Porque as duas coisas que dão sociabilidade, que dão unidade para o grupo. E, como eu disse, faz parte da cultura. Então, todo mundo nos acampamentos e assentamentos já organiza time de futebol, todo mundo se envolve. Da mesma forma, as nossas atividades regionais e nacionais do MST. Qualquer encontro do MST pode juntar os mais bambambã aí. Direção nacional, três dias. Vai ter uma parte do dia lá, de um final de tarde, que tem jogo de futebol. Porque faz parte da nossa saúde e da nossa sociabilidade. Então, ao redor do futebol. E, por outro lado, nós que atuamos no movimento de massa, que você não tem a obrigação de entender, o futebol, ele te dá elementos da psicologia humana. Então, tu percebe pelo futebol, o companheiro que é individualista, o que é egoísta, o que é prepotente. Ele revela a sua personalidade no futebol. Que depois nós sabemos atuar no movimento de massa. Para que que ele é bom? Todas as crianças pobres que você conheceu, que entram para o MST, já estão salvas. Já estão salvas da pobreza, porque vão ter trabalho. Já estão salvas da ignorância. Porque o MST briga tanto por terra quanto por escola. Nenhuma criança do MST está fora da escola. Todas estão estudando. Nós conseguimos, inclusive, regulamentar, em vários estados, a escola itinerante. Que não existia no Brasil. O que é a escola itinerante? É para o acampamento. Que o prefeito não quer botar escola. Porque é um acampamento provisório. Mas os governos dos estados, agora, são obrigados a botar uma escola itinerante. Então, mesmo num acampamento, nas condições mais precárias, nós temos escola para nossas crianças. E nós já temos hoje 80 companheiros e companheiras fazendo doutorado em todo o Brasil. Que saíram lá, de pé descalço, de acampamento. O primeiro doutor se formou agora, o mês passado, aqui na PUC. Doutor em Direito Constitucional. Filho de um assentado lá de Paranacite, no Paraná. Além de transmitir os jogos em assentamentos, acampamentos e outros espaços da reforma agrária com amigos e convidados do MST, a exposição Em Campo, MST e Futebol, traz o espírito de comunidade para além da identidade, de um país que se une junto a expectativas, tensões e alegrias futebolísticas. Pois assim como no futebol, somente a soma dos esforços e da boa vontade de todos, conseguiremos obter a vitória de nossas lutas, como a eleição de luta. A exposição Em Campo, MST e Futebol, realizada de forma inédita no Galpão do Armazém do Campo, em São Paulo, traz imagens de uma maneira que possam representar os elementos e a estética que o MST tem realizado nos últimos 40 anos de sua história. A exposição ficará disponível até 18 de dezembro, no final da Copa do Mundo, mas há planos para que ela possa ser reproduzida em assentamentos e acampamentos do MST em todo o país. Sou Lucimeire, sou do Coletivo de Arquivo e Memória do MST. Estou aqui no Galpão do MST São Paulo. A gente está aqui montando hoje a nossa exposição. É uma exposição que tem o tema Em Campo, MST e Futebol, porque a gente quer fazer essa ligação, a gente acha importante essa ligação e também todo esse histórico que o MST tem com o futebol. O futebol é vivo dentro dos nossos assentamentos, dentro dos nossos acampamentos. Então, a gente tem uma coleção muito grande de fotografias que representam esse momento histórico do MST, desse momento de também coletividade, de junção, de participação. Então, a gente tem essas fotografias e também esse sentimento histórico, essa memória do MST com relação ao futebol. Então, nesse momento de Copa, a gente achou interessante trazer essa exposição nesse momento. Então, é uma exposição com fotografias e também com todas as camisetas que o MST produziu nesse período, dos seus 40 anos, dos 39 anos. Então, é uma exposição bastante interessante, bastante importante, muito bacana. Quem quiser vir conhecer, a gente convida todos para vir conhecer. A exposição vai ficar aberta durante todo o período da Copa. Então, assim, quem se sentir vontade de vir aqui, fraternizar com a gente, conhecer a nossa exposição, conhecer o nosso galpão, estejam todos convidados para vir. Então, nos dias da Copa dos Jogos do Brasil, a gente vai estar aqui, todos nós. E vamos ter uma grande alegria em receber vocês aqui para conhecer a nossa exposição e também assistir o jogo com a gente, com fraternizar. E é isso, gente. Sejam todos bem-vindos e a gente convida a todos. Sabemos que o uso indevido dos símbolos nacionais não será facilmente revertido, assim como o próprio bolsonarismo. Mas a camisa verde-amarela e a estética de nossa bandeira não podem ser resumidas ao Bolsonaro ou à extrema-direita. Acreditamos, acima de tudo, na refundação dessa relação com a sociedade, uma vez que culturalmente o Brasil tem uma riqueza gigante que se expressa no povo e não dura apenas 90 minutos dentro de um campo. A CIDADE NO BRASIL